O Comercial Futebol Clube foi fundado em 10 de outubro de 1911 por um grupo de comerciantes de Ribeirão Preto e no último dia 10 de outubro comemorou 107 anos da sua fundação. Conhecido como Leão do Norte por causa de uma famosa excursão ao norte e nordeste brasileiro em maio de 1920, onde foi merecido invicto durante sete jogos realizados em Recife e também na Bahia.